Música 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 Do coração Oh, 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 oh Baixa, vem, baldez, todo o surto é um império impotente Lutra, bata, luta, ó aguarda Sabere, viver, é valente E a juventude, a juventude, a juventude não mata E o bombeiro ganhou na partida Transformando a luta de padrão E a dança que sempre vai ter se negociar E de fato é campeão Defesa, a gente repassa E atacante de raça Torcida que canta e brinda E nós só viveu de querer Quem sabe ser brasileiro? Volte! 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 Tchau, tchau.